O Miro é tão ignorante que ele foi pegar o Miro. Quando pegou um avião no Recife, os cavas da porta disseram Miro, o avião vai cair. Ele disse, quer que tem, não é meu? A gente já está sabendo quem é Miro. Vamos conhecer Miro quando ele tinha 17 anos que namorava com a filha do fazendeiro. Antigamente os fazendeiros gostavam de botar nome nos animais. Miro namorando com a filha do fazendeiro e o véio procurando a vaca princesa. Subindo os pés de algaroba, pé de manga, pé de jaca, de caju. Se, 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 se! E nada da vaca princesa aparecer. A filha do véio do fazendeiro sem vergonha. Porque a mulher, meu povo, quando ela é sem vergonha, ela é pior do que homem. A mulher quando dá para ruim. Se você sair de casa e trancar ela no guarda-roupa, ela ainda trai você com cabide. Só para lhe desmoralizar. Olha. Essa bichinha safada. Na frente de casa. Na frente de casa, um touro fazendo a cobertura de uma vaca. Que toda criança sabe como é a cobertura de uma vaca. A vaca está no cio. Bota o rabo nas costas. O touro chega. Dá um cheiro na carteira da vaca. Levanta o queixo para remoer. A vaca mija. E o touro cobre. E era safadinho o tempo todinho. Miro. Vamos fazer do mesmo jeito que o touro está fazendo. E ele disse. Não queira não. Teu pai está aí. Depois pega. Pega não. Ele está nas árvores aí atrás da vaca princesa. E a mulher aperreou. 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 Que levou o pobre do matoto para dentro dos madres. Debaixo de um pé de manga. Ele tirou a roupa. Ela também. Ela já facilitou porque ela não tinha rabo. Miro já foi direto. Deu um cheiro. Não. Na carteira. A mulher não tem carteira. A mulher tem. Uma bandazinha de um caroço de manga. Você pode ver. A mulher vai dar um mergulho no mar. No rio. Você vê logo o carocinho da manga. Ali atrás. Aí Miro foi lá e. Quando levantou o queixo para remoer. Deu uma câimbra. Aí ele. Mas deu a câimbra. Porque quando ele olhou para cima. Estava o sogro. Olhando. E ele. Ia sem vergonha. Dizendo. Miro. Vamos. Eu já mijei. Miro. Eu já mijei. Ele disse. Se você visse o que eu estou vendo. Você já tinha. Era se cagado. Miro cresceu. Miro cresceu. Mas Miro não é do tempo de vocês. Meu povo. Não é não. Hoje vocês querem comprar. Uma galinha. Vocês vão no supermercado. Está lá. Nas bandejas. Uns plásticozinhos. Tudo limpinho. Peito. Coxa. Né. Asinha. Subricurro. Atitelo. Um negócio. Tudo embalado. Com etiqueta. As balanças. Hoje são balanças eletrônicas. Selo do Inmetro. Se pegar um lugar com aquele selo quebrado. As multas são altas. Vocês não são enganados. Mas no tempo de Miro. Que as galinhas eram vendidas na porta do mercado. Dentro de um garajal. Tudo viva e tudo melado de bosta. Não tinha balança. Você tinha que confiar na mão de um safado. Que amarrava a galinha pelo pé. Botava aqui e fazia. Que lecém. O ladrão. Miro já chegava em casa. Puto. Esses veios quando chegavam em casa. Mordidos. Descontavam em quem? Na pobre da mulher. Olha aí. Sacudia a galinha em cima dela. A pobre da mulher pulava para trás. Ia. Miro é para matar. Ele disse. Não. Dê uma surra e solte. Não mate não. Carne. Era do mesmo jeito meu povo. Carne era do mesmo jeito. Hoje vocês vão no supermercado. Tem chão de dentro, chão de fora. Alcata, patinho, picanha. Tudo já embaladinha. Mas eu tenho que admiro. Que era um balcão de cimento armado. Dentro do mercado. Um cano. Uns ganchos para pendurar a carne. Um gordo velho. Ceboas era quem vendia a carne. Cabeludo. Suando. Nuda a cintura para cima. Era só um pano para limpar o balcão. Enxugar o suor e dar o grau na carne. A carne já ia temperada. A balança. A balança aí era que o roubo era grande. Que era aquela balança de prato. Ali os caras amarrava um nailo no ponteiro. E amarrava no pé. Quando botava a carne do lado. Porque botava o peso. Aí o caba com o pé. E o velho que vendia a carne. Seu Jaime. Ladrão da mão fina. Miro já sabia que ia ser roubado. Quando Miro chega no açougue. Aí disse. Seu Jaime. Me dê 800 gramas de carne. Seu Jaime disse. Por que não leva um quilo? Diz. Se o senhor não bota. Vou nem pedir. Velho ladrão. Miro não é do tempo de vocês, meu povo. Como é que são os caminhões de hoje em dia? Os caminhões hoje são baixinhos. A cadeira do motorista tem o amortencedor embaixo. Direção hidráulica. A marcha automática. E todo no ar-condicionado. Mas não tem o primeiro. Que era aqueles caminhões fenemê. Que os motoristas, viu o povo na rua, feito eu vendo vocês, o caminhão alto. Todo motorista daquela época, pode perguntar os motoristas mais velhos aqui de Rio Formoso. Não tinha cabelo na perna. As pernas eram carecas, porque o calor do motor comia logo. Dava logo uma depilada. Pode ver que você vê uns velhos encascando nela, tudo lisinho. E outra, os motoristas de antigamente tinham uma perna mais grossa que a outra. Que era a perna de frear. Subia no freio assim e saia. O caminhão saia se arrastando e ia parar lá na entrada de Tamandarã. Miro entra na cidade com um caminhão véio. Há um guarda de trânsito. Encoste. Documento seu e do carro. Miro abriu o cofre, tirou um bocado de papel véio. Aí ele sabe de uma corra, peraí. Meteu a mão no bolso, pegou cinco contas e... Pô, guarda. Há o guarda. O que é isso, meu senhor? O senhor está querendo me comprar? Ele disse, eu não. Pra que porra eu quero um guarda? Nem lugar pra botar um guarda lá em casa eu tenho. Deu uma arrancada. O guarda, com puto de raiva, foi por trás. Trancou ele lá na frente. Trancou ele lá na frente, puxou o revólver e disse, desça. Desça pra eu dar um tiro. Aí o Miro olhou e disse, oxe, que revólver é esse? A bala não vem aqui. Eu tenho que descer pra ela atirar. Pai, não é assim não, pai. A maioria dos guardas são honestos. O senhor espera pra dar uma sugesta. E o delegado chegou e disse, e outra coisa, seu pai foi preso por esse negócio do caminhão e também porque ele pegou um ônibus aí com sua mãe e mirou dentro do ônibus, agrediu, deu um murro no rapaz dentro do ônibus. Disse, mas pai, o senhor deu um murro no rapaz. Se é, passou de frente da gente, na frente de sua mãe e disse, a senhora tem os cabelinhos tão cheirosos. Aí o delegado disse, mas isso é um elogio, seu Miro. Ele disse, é, malcaba era anã. Por isso que ele achou. Soltou o Miro e o filho vinha, e o filho vinha contando. Pai, não é assim, papai. Não é assim. O senhor espera o motorista dar sugesta. Dar sugesta pro senhor, ver se ele quer dinheiro. Porque a maioria dos guardas são honestos. Aí o velho disse, ah, tem que dar sugesta, né, pois tá certo. Na outra semana, Miro, vinha com o caminhão, o guarda disse, encosta. Vocês sabem que detrás das notas da gente, tem uns bichos. Aí o guarda pediu os documentos, ele deu um bocado de papel velho. Era olhando no olho do guarda e cantando, pra dar dinheiro. Uma onça pintada, seu tiro certeiro. Que era de 50. O guarda era viciado em pegar bola e disse, quem dera ter um peixe. Pare espantado, e corai? Que era de 100. Meu povo, Miro é tão indisciplinado, que Miro foi pro médico, com 15 minutos, o médico tava querendo morrer de raiva. O velho foi chegando e o médico perguntando, senhor Miro, o que é que o senhor tem? Ele disse, se eu soubesse, eu não tinha vindo. O médico disse, seu nome? Ele disse, Valdomiro Souza. O médico disse, é Souza. Com S ou com Z? Ele disse, oxe, com S. Se fosse com Z, era Souza. Souza. O médico disse, seu Miro, qual é o seu plano? Ele disse, fica bom. Meu plano é ficar bom. O médico disse, o que é que você tá sentindo? Ele disse, olha, é uma dor de dente. Eu piso no chão, dá-me o miolo da cabeça. Aí o médico, pra aliviar, disse, Miro, isso é besteira. Isso é besteira, sabe por quê? Porque antes de ontem, eu tava com essa mesma dor de dente. Fui pra casa, tomei um banho, peguei minha mulher. Olha. Tô bonzinho. Aí o Miro disse, e onde tá tua mulher? Aí o médico disse, pra fora, pra fora, pra fora. Miro é simplesmente invocado com esses negócios que tá na moda. Miro chega pra mim e diz, Zé, veja se o mundo não tá se acabando. Eu digo, seu Miro, o senhor tá a mesma coisa, Vicente. Tá se acabando, filho. Antigamente, a gente chegava numa cidade e só tinha dois viados. Era o cabeleireiro e o colunista social. Hoje em dia tá andando de bando. Os viadinhos tudo colado no outro, rapaz. Isso é safadeza. E o enviado magro que nem rola aguenta, rapaz. Metida a gente. Eu digo, seu Miro. O senhor pode ser processado, seu Miro. E se a preferência é sexual dos outros, o senhor não tem nada a ver com isso, seu Miro. Deixa isso pra lá, rapaz. Que deixe pra lá, Zé. É porque é safadeza. Agora tudo é preconceito. Ou se você tiver com uma mulher, chamar ela minha neguinha. Pode ser processado. Ô neguinho, meu filho, o jeito carinhoso de chamar, pode ser processado. Zé, você sabe como é que tem que pedir aquele bolo nega maluca pra não ir preso? Eu digo, não é se pegar e dizer, me dê um bolo nega maluca. Não. Se você chamar assim, vai preso. É preconceito. Você tem que pedir massa de farinha de trigo para afrodescendente com distúrbios mentais. Eu digo, é não, seu Miro. Ele disse, eu não tô dizendo, é desse jeito. Eu digo, e bolo perto do moleque? Ele disse, esse é pior. Massa de farinha de trigo para membros inferiores de menino travesso. Eu digo, esse é um moído da porra, rapaz. Ele disse, Zé, você vê, o mundo tá se acabando. Homem com homem, moleque com mulher. Pelo amor de Deus, rapaz. Vizinho lá de casa, casou dois homens. O que é que você acha de dois homens, um agarrado com o outro? Pra acabar de lascar, Zé, esses dois viados ainda acharam de adotar um menino? Como é que fica a cabeça desse povo? Um menino, simplesmente, menino, a cabeça desse menino. Ele foi tomar banho com um dos viados, o viado nu, ele também, o menino olhou, menino de seis anos. Diz, papai, que lapa de rola, papai. Ao viado disso, tu não viu a de tua mãe, da duas e da minha. Isso é safadeza, rapaz. Isso antigamente, como era que a gente começava a vida sexual? Eu digo, eu não sei não. Isso era uma cabrinha. Era uma burrinha. Tem uma burrinha também, meu filho? Não é o nome dele? É pra mil, é? Não sei que porra é isso, senão que eu sou velho. Isso é negócio pra viado novo, eu não sei. Mas aí eu digo, mas rapaz, você tá metido? Ele disse, não, Zé, antigamente, olha. Primeiro, como era que o menino começava a iniciação sexual? O menino era um bodezinho, uma galinha, um negócio. Era desse jeito. As meninas iam morar no sítio pequenininha. A mulher ia ficando véia. E o véia ia ficando safado, tarado. Aí o véia ficava adubando a menina. Tomou um sapatinho, uma chinela, dinheiro pra ir no circo, pra ir numa festinha. E a beijinha ia crescendo, Zé. Pai criava uma lá, Vicente dizendo, pai criava uma, quando ela já tava com 16 anos, já do peitinho, bundinha, toda arrumada. Aí chegou e disse, padrinho, me arranja um dinheiro pra eu ir na boate. Aí o pai chegou, o véio meu disse, hoje você vai pagar, é o investimento. Vai lá pro seu quarto, que eu vou lhe pegar. Disse, não, mas vó vai ver, madrinha vai ver. Eu vou ver se sua madrinha tá dormindo. Que chegou no quarto, Zé. Que acendeu a luz. Tava a mãe lá, a véia. A dentadura dentro de um copo cheio d'água. Chega a água, tava azul. A véia era um ronco pra fora, pra dentro e um peito pra fora. Tava fazendo muito frio, a véia pegou o peito, fez logo um travesseiro. A calcinha não tinha mais relaxo, que era um tufo de penteio saindo. Aí o pai na porta do quarto olhou e disse, se eu soubesse que ia ficar assim, eu não queria nem conhecer. Tirou a roupa, apagou a luz, lá vai pai. Do quarto pro corredor, pai pro quarto da bichinha. Esse povo no sítio gosta de arear as panelas, polir e botar debaixo da pia. Tinha uma frigideira com um cabo pro lado de fora. Pai vinha no escuro. Mãe foi, acendeu as luzes. Pai mala. Aí mãe olhou pra ele e disse, Miro, deixa de munganga. Quem já viu o sonambo de pau duro, Miro? Vai te deitar. Olha. Só pra você ter uma ideia. Outra coisa que os meninos, naquela época, iniciavam a sua vida sexual. Sabe onde era? Na beira dos açudes ou do rio. As mulheres lavando roupas, lavadeiras. Pegavam o vestido, puxavam, ficavam parecendo o fundo da calça. E as mulheres batendo roupa e passando sabão e cantando. E os meninos dentro dos matos, olha. Por aqui não vem ninguém, por aqui também não vem, por aqui não vem ninguém. Eu digo isso porque eu tinha uns primos safados. Que eles ficavam ali na beira do açude. Era um gordo e o Otonzinho. Aí o gordo disse pra Otonzinho, disse, hoje, hoje vamos comer as lavadeiras tudinho aqui do Riuna. Aí disse, gordo, vai lá pro outro lado pra eu não ficar olhando pra sua cara. Aí os dois, meninote, quando que deu oito horas da manhã, os dois começaram. Lepo, 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 lepo. Quando deu dez horas, aí o Otonzinho se levantou e disse, gordo, gordo. Aí o gordo se levantou, todo suado. O que é? Já gozasse? Aí ele disse, não, ele disse, não goze não, quer ser mamãe. Uns cabra safado. Olha, aí hoje, essa esculhambação, eu digo, rapaz, deixa isso pra lá. Deixa não, Zé. Eu digo, sabe o que foi que eu notei? Que você não gosta de mulher. Disse, gosto. Gosto de mulher. Agora eu sou precavido. Porque mamãe me ensinou que é mulher. Mamãe me dizia, filho, cuidado quando for casar. Não case com a mulher mais pobre de que você. Porque senão você vai desafiar a lei da matemática. Vai dividir nada pra dois. Filho, cuidado com essas mulheres. Essas danadas entram no casamento só com o chibiu e o título de eleitor. Quando se separa, minhas coisas. O que foi que ela trouxe? Manda ela pegar o cachorro e os meninos e pegar descendo. Porque a mulher, Zé, é assim. Ela vem ao mundo pra tomar as coisas do homem. Enquanto não tomar tudo, ela não sossega. Eu digo, rapaz, nem é assim não. Eu acho que a mulher, pra conviver com você, Vicente, tem que ser muito bem remunerada. Não é não, Zé. Tu tá por fora de mulher. A minha mulher mesmo, eu pedi a ela, quando eu morrer, pra ela me mandar cremar. Mandar tocar fogo em mim, me incinerar. E as cinzas, jogar dentro do shopping, lá no Recife. Eu digo, pra que isso? Ele disse, só assim vou ter a certeza que ela vai me visitar pelo menos quatro vezes por semana. Porque se for no cemitério, ela só vai num dia. No outro, já não vai mais. Eu digo, não fala das mulheres desse jeito. Tu é doido, Zé. Quem conhece mulher, tá aqui. A mulher, o homem se aposenta, o homem já deu. A saúde, o dinheiro, os cabelos, a tesão. E ela ainda achando pouco, querendo matar ele. Ele compra uma fazendazinha com dez hectares. Tá sentado lá no canto, pobrezinho. Vem aí, rapaz, num banco. Lendo um jornal. Quando a mulher vê que ele tá em paz, sai com a vassoura. Vai bater no pé da cadeira, lá no canto. Só pra tirar ele do sério. Ainda bota o apelido americano no pobre do aposentado. Bota o apelido dele, diz Jack. É o tempo todinho. Jack, tu não faz nada, vai dar um banho no cachorro. Jack, tu não faz nada, vai levar o tambor de lixo lá fora. Eu digo, Vicente, mulher não é assim. Não é? Tu tá por fora, rapaz. Hoje tá fazendo 60 dias, que o ladrão roubou meu cartão de crédito. Eu digo, mandou cancelar? Ele disse, eu não. Ele tá gastando menos que a minha mulher, não vou cancelar, não. Eu digo, não diga isso, não. Zé, tu tá por fora de mulher. Mulher é tão esquisito, que a mulher faz a pergunta, ela mesmo responde e ainda fica com raiva. O pobre do marido chega em casa, ela tá balançando a perna e diz, tava onde? Já sei, com a rapariga. Aí sai. O cara não falou nada. Essa mulher tá ficando doida. Zé, eu digo, mas Vicente, eu já anotei, tu não gosta de mulher. Gosto, Zé. Gosto. Agora, porque, pronto, você vê. A mulher quer tomar tudo do homem, rapaz. A mulher quer tomar tudo. Pai tava num barzinho, os caba bebendo e dois meninos brincando. Diz, qual é o bicho que come mais mel? O outro disse, abelha. Acertou. Beba. O outro disse, qual é o bicho que come mais madeira? O outro disse, cupim. Acertou. Beba. Aí, pai, o velho miro. Pode jogar? O cara disse, pode, seu miro. Ele disse, qual é o bicho que come mais terra? O cara disse, seu miro. Eu não sei não. Ele disse, tabaco. O cara disse, tabaco, seu miro. Ele disse, exatamente. Tem um ali que já comeu um sítiozinho meu. Dois terrenos na entrada da cidade. E tá atrás de tomar a chave de um projeto. Minha casa, minha dívida, que eu nem recebi. Gregório. Mata uma galinha lá na sua casa pra gente conversar. Não me atrapalhe, não. Pelo amor de nosso senhor. Mas aí, olha. Eu digo, rapaz, você não gosta de mulher? Gosto, Zé. Gosto. Agora, aquela mulher que eu namorei com ela. Aquilo é uma mulher que não faz sentido. Eu digo, como é mulher que não faz sentido? Ele disse, é uma asgodinha que não junta os braços. Não faz sentido. Ela fica parecendo um helicóptero com os bracinhos assim. Essa não tinha pescoço. Tanto é que no dia dos namorados, eu comprei uma correntinha de Michelin. Pra botar a correntinha nela, deu trabalho. Pai foi quem me ensinou. Ela ia saindo, eu dei-lhe uma dedade. Ela, ei! Aí eu botei o cordãozinho. Pois essa mulher não chegou pra mim e disse, onde é que tem um forró bom? Eu digo, forró bom, tradição? Caruaru. Zé, eu peguei essa mulher pelo meio, sem saber que ela tinha aquele mau alto infernal. Ela detonou na minha cara. Você dança forró. Quase que o Zói cai. Eu comecei a empurrar ela pra trás e enguiar. E ela me puxando e dizendo, dança ou não dança? Eu digo, minha filha quando saiu de casa, deu um trago num toleto, foi? Que moléstia você tem na boca? Ela disse, na boca tem uma ponte. Eu digo, deve ter alguém cagando embaixo, que não é possível. Eu digo, rapaz, você é que não presta, rapaz. Você não gosta de mulher, não. Ele disse, meu problema, Zé, não é com a mulher. Meu problema é com pobre. Eu digo, você não é pobre, rapaz? Mas eu não gosto de pobre, Zé. Quando você chega na casa de um pobre, você não já sabe que tá lá? Eu digo, eu não sei não, ele sabe. Você abre o portão, vem com o ferrolho na mão. Lá de dentro aparece um cachorro de raça não definida, amarrado num fio de antena, querendo lhe morder. Aí você bate o portão, a dona lá de dentro grita, filho, pode entrar, ele não morde não. É um cachorro capado que a gente tem aqui no sítio. Eu digo, é comadre, eu tô com medo dos dentes, não é do cunhão do cachorro. Só porque é capado, não morde. Ele vai me morder de ré. Você entra na casa do pobre, tem obrigação na casa do pobre de ter. Uma toceira de espada de São Jorge. Uma lata com comigo ninguém pode. E um pé de pião roxo pra espantar o Zói grande. Em que? Em que? Quem molesta vai botar o oi grande em pobre. Eu digo, nem assim não, rapaz. Tô dizendo a vocês, Zé. Pobre é cheio de munganga. E tudo que pobre faz, Zé, é atrás do nome de Deus. Deus, me ajude a pagar a prestação do meu sofá. E Deus tem empréstimo consignado? Deus tá emprestando dinheiro a juro? Zé, Deus dá discernimento pra o pobre não comprar fiado sem poder pagar. Agora, passei ali. Uma Kombi. Só pra você ter ideia, Zé. Uma Kombi. Dessa de alternativa. Pneu careca. A tampa da mala cheia de ferrugem. A bicha se balançando na estrada e um adesivo atrás. Foi Deus que me deu. E eu fiquei na esquina olhando assim e pensando. Deus, se o senhor tiver outra dessa, pode passar adiante, eu não quero não. Quero não. Você acha que Deus, essa coisa maravilhosa, se fosse Deus, Zé, tinha dado um Corolla zero. Ali foi o Satanai que deu pra ele se lascar. Quem já viu dar uma porra de uma Kombi a um pobre que já tá morto, rapaz? Aí a gente vê, Mousa. Mousa, Zé, faz 40 anos que saiu de linha. Mousa agora tá dando feito peba, saindo dos buracos. E detrai do Mousa escrito. Dirigido por mim. Guiado por Nossa Senhora. Não aprume, não. Não aprume, não, pra ver se o caminhão de cana não come logo sua betada. Nossa Senhora vai perder tempo aprumando carro de papudo, rapaz. Eu digo, bicho, mas você é cirmado com pobre. Não é não, Zé. Pobre é cheio de munganga. Porque você vê, só pra você ter uma ideia. Pobre, ele só é pobre porque o dinheiro dele é só pra comer. O pobre não para a boca. Você pode olhar no dia a dia. O rico não. Por que o rico é rico? O rico se acorda duas horas da tarde e já economizou. O café da manhã, o lanche e o almoço. Aí toma um chá, uma bolachinha integral, cinco horas entra numa churrascaria, come um bocado, antes de dormir dois dedinhos de leite num copo e o pobre acorda logo seis horas. Fica rodando dentro de casa. Aí, ó. Um cuscui e não é dos pequenos, não. É cuscuião. É um cuscuião. É dez ovos. Onze pão assado na brasa, parece uns cururus. Queijo coai, queijo manteiga, canjica, pamonha, coalhada, suco de três tipos. Aí vem bolacha de quatro tipos, inclusive um infeliz de uma bolacha chamada 10%. só é o que você come dela porque o resto que cai na casa é chamada de sete capas, que aquela infeliz daquela bolacha devia vender em bornal, feito jumento como em milho para você morder aqui e aproveitar o resto dela. bolo de quatro tipos. O pobre sai com bucho desse tamanho que ele come com força quando ele abre a porta que vai para a rua só escuta a cinetinha olha o picolé ele nem terminou de tomar café tem de ver Zé o rico vai fazer um exame de fezes e de urina é uma coisa linda ele compra aqueles potinhos na farmácia aí delicado de manhã cedo lavar mão aquele negocinho de sabonete líquido lava a rolinha abre o potinho aí dispensa o primeiro jato de mijo aí pega a rolinha passa em cima do potinho cai três pinguinhos aí ele a merda o rico é delicado demais ele pega aquela paletinha tira só o verniz do tolete só aí ó na latinha e o pobre o pobre o mijo vai no garrafão de água mineral chega vai fumaçando a merda numa lata de neston quinhentas gramas e não é faltando dois dedos para encher não é paleta tira o rótulo a lata cromada bota a tampa chega no laboratório pra a mulher diz bota pelo menos o nome aí ele bosta e prende na lata eu digo rapaz você não gosta de pobre ele disse é pobre é cheio de munganga você já foi no enterro do rico veja que coisa linda é o enterro do rico o caixão o caixão é naquela madeira branquinha pinos dois andares os pegador é banhado a ouro a viúva do rico veste o modelito que ela trouxe de milão você já viu Zé que enterro de rico parece propaganda de ótica é todo mundo de óculos escuros a viúva pra dizer que está consternada você vai dar os sentimentos ela fala tão baixo que você não entende nada você pega na mão dela ela essa nação aí você pra empatar não entendeu nada pegar na mão dela é enterro do pobre não precisa saber o endereço é só o bairro porque você vai ouvir de longe a viúva dando ataque histérico ai meu Deus porque estão fazendo uma desgraça dessa meu pai o homem novo começando a viver com 92 anos Jesus cheio de plano ai você para na porta o modelito que a viúva do pobre veste quem fez foi a mesma moleque que faz a capa pro bujão de gai mede o pescoço solta o pano faz dois buracos pra ela botar o braço esse povo do sítio não recebe visita o calor é grande aí nem veste calcinha nem se depila fica criando aquele peba no tambor o cumpade chega na porta de casa quando ela vê o cumpade bota pra chorar o cumpade esquece que está sem calcinha pega o abanhado do vestido cumpade tu já viu uma desgraça pior do que essa ó cumpade você já viu comadre agora desse tamanho só tinha visto uma vaca aí você entra na casa do pobre Zé o caixão da pena é caixão feito com aquelas tabas de caixa de tomate de feira em cima de duas gradas de cerveja menino feito rato que só é o que pobre sabe fazer é se arrastando é de um ano é de dois de três agarrado no caixão o caixão balançando e os meninos paiinho fique com nós papai um bebo de lado desafiando o sentimento dos meninos eu dou mil se teu pai ficar o defunto morreu de cana tá lá o defunto verde dois tufos de algodão no nariz a viúva de lado do caixão dessa goçura um paninho na mão tangendo as moscas e ai meu Deus ai meu Deus e diz maia e volta todo enterro de pobre tem um doido na porta um dos filhos chega e diz mamãe tá tão agitada ninguém tem aí um remedinho pra mamãe não é o doido um um gardenal de 500 parece um sorrisal pô na boca da véia daqui a pouco entra outro filho mamãe tá agitada não tem uma água açucarada não não tem um remédio doido outro Quando ela toma quatro, o cardenal de 500, que dá 2 mil miligramas, aí a pressão dela, aí ela não tem força mais para gritar. É o paninho e ela bodejando. Sem força. Um bebo na ponta do caixão filosofando. Sabe quem matou esse homem? Os filhos. Esse homem morou no sítio comigo, 30 anos tomando cana, nunca teve uma tosse. Os filhos inventam de levar ele para a capital. Esse homem sentiu uma tontura. Levaram ele para o posto de saúde. O médico, sem conhecer ele, aplicou um soro e matou. Porque ninguém tira de minha cabeça que foi o soro. Como é que um homem passa 30 anos tomando cana e de uma hora para a outra o cara aplica um soro? Aí tinha um bebinho fedorente de lado. Foi o soro. Foi o soro mesmo. Do jeito que vai, foi o soro. O irmão do morto abraçado com a viúva, Zé. E ela... Olha, Geraldinho, como ele está diferente. Aí o bebinho mago disse, também? Três dias sem beber, a senhora quer o quê? Eu digo, Vicente. Eu estou vendo que você não gosta. Não gosta de pobre? Não, rapaz. Que hora é o almoço de pobre? Eu digo, a hora do almoço do pobre? Meio-dia. Meio-dia, Zé. A mãe chega de manhã, uma panela de pressão, meia d'água. Meia de feijão. Sal a desgosto. Que pobre adora sal. Aí começa de manhã. A pobrezinha varrendo a cozinha e o pito da panela. Aí ela varrendo, passa na panela e... Tira o ar. Tira o ar. É a manhã toda, parece que está cozinhando pedra. Meio-dia, o pobrezinho de junho. Senta na mesa para ir para a escola. A mãe chega com a panela escaldando, abre na mesa. O vapor toma conta da casa que você não vê quem está do outro lado da mesa. Por isso que casa de pobre, Zé, é só fé da feijão. Aí a mãe pega duas conchas de feijão escaldando. Dentro de um prato plástico. Chega o prato e fica mole. Tome farinha. Aí a farinha... Toma o caldo. Vira aquela argamassa. Que você vira o prato e o feijão no praio. Aí a mãe para enfeitar, bota um pé de galinha. Pobrezinho de junho, quando pega a colher que vai metendo, lá vem a mãe com besteira de nosso senhor. Ei! Não vai agradecer a nosso senhor pelo pão de cada dia? O bichinho morrendo de fome, fecha o zóio e aí começa. Senhor, quero agradecer o pão de cada dia. Aí a mãe... Ei! E não vai agradecer a seu pai não por ter saúde, por botar comida na mesa? Senhor, eu quero agradecer a meu pai por ter saúde, por botar comida na... Ei! Não vai agradecer a seu filho não. Foi quem arranjou emprego para seu pai, para seu pai ter saúde, para botar comida na mesa. Senhor! Quero agradecer... Ah, meu tio! Foi quem arranjou emprego para papai. Papai ter saúde. Sabe como é carro de pobre, né, Zé? Começou com esse moído, um gato subiu na mesa. O bichinho com os olhos fechados. Papai ter saúde. Pode estar comendo na mesa. Aí a mãe disse... Olha o gato. Ele... Que ele agradecer! O gato! Que ele abriu o olho, o gato vai descendo com o pé de galinha dele. Aí o bichinho disse... Senhor! Dá para levar esse gato, filho de rapariga, para o inferno. Liguei! Pelo que Vicente contou nesta noite, eu acho que você não gosta de mulher. Gosto. E sabe de quem é que eu gosto mais? Eu gosto daqueles casais que envelhecem juntos. Eu digo, Vicente, você está mudado. Não! Eu gosto. Zé, vizinho lá de casa. Tem um casal, 40 anos de casado já. Que coisa bonita. Já não dou valor a um velho safado que mora na esquina, com 92 anos. Junto com uma bichinha de 20. Que isso é o tipo de amor real. A parte que ela mais gosta dele é a bunda, porque fica perto da carteira. Esse de 40 anos, esse de 40 anos de casado foi comemorar o casamento e conversando com o velho de 90. Se mais compara, por que tu não arranjou uma menina, uma mulher, pelo menos a metade da tua idade. Uma menina com 20 anos. Veja eu, casada há 40 anos, com a mesma mulher. Fomos comemorar a semana passada, 40 anos de casado. A mesma caminha, com a mesinha de cabeceira. Minha mulher tirou a roupa, eu deitado. Ela veio, se escanchou em cima. Estava fazendo frio, ela pegou o peito e fez um cachecol. E ela começou a balançar para ver se animava, balançando, balançando. A cama foi abrindo. A gavetinha. Meu revólver caiu no chão, disparou. O medo da molesta. Minha mulher teve. O medo foi tão grande. Que minha mulher travou as pernas. Eu revirei os olhos do e veio. Aí o velho disse. Foi o tiro, compadre. O tiro foi um elemento surpresa. E eu vou fazer com minha bichota quando chegar em casa. Na outra semana, encontrou com o velho e disse. E lá. O velho disse. Deu certo, não. Por quê? Disse. A menina é muito doida. Nova demais. Ela tem um piso no nariz, um na orelha, um no umbigo. Ela anda com os cabas, tudo bombado, cheio de tatuagem. O cabelo de pica-pau. Naquele dia, ela me pegou em casa e disse. Velho vagabundo. Vou acabar com você na cana, que eu estou precisando sair com meus amigos com pagode. Olha, compadre. Tomamos um rumo. Drea, uísque, cerveja, vinho. E eu, normal. Ela disse. Ah, velho. Não quer se entregar, não? Já que eu não acabei com você na cana, vou acabar com você na cama. Compadre, essa menina foi tanta da posição que eu não conhecia. Ela fez. Beira de cama, parece, mas não é. Frangaçado, carrinho de mão, cospe, cospe, sete a caminha, chuveirinho e folhinha verde. E eu, seguro. Ela disse. Velho safado, eu vou apelar. Compadre. Essa menina inventou uma posição. Pé com cabeça. Que ela chamou de meia nove. Começou ela botando aquele tubo de imagem na minha cara. Do outro lado, pegou o microfone. Começou a narrar um jogo. Eu diguei, agora é a hora do tiro. Peguei um revolverzinho velho que eu tinha. Pá! O medo essa menina teve. Começou ela dando três peídos na minha cara. Depois deu duas mordidas na minha rola. E de dentro do Guará Roupa saiu um galego nu. Não fui eu. Eu sou contra a violência. Obrigado, Rio Formoso. Olha, quero agradecer do fundo do coração. Eu estava até conversando com o Pacato, que trouxe o evento para cá, justamente a respeito disso. Eu não sei qual é a razão que um artista, quando ele chega ao nível nacional, ele não quer mais ir para o interior, não. É só nas grandes capitais. Não vem. E a gente tem que ir em todo lugar, rapaz. Que são vocês que alimentam o artista com a bondade de vocês, com o piratinha de vocês, que multiplicam essa ideia. Eu quero ser agradecido sempre, porque não é só Pernambuco não. A gente faz o Brasil todo, qualquer cidade. Eu já fui fazer show numa cidade, que a maior obra do prefeito foi construir uma lombada. E a oposição ainda foi reclamar dele. O senhor não fez nada. Ele disse, eu fiz uma lombada, e essa semana eu estou inaugurando dois... Aquele sinal sonoro. O pobre não sabia o nome. Aquelas costelas que o carro passa por cima, e eu faz... Ele não sabia o nome. Então, eu vou para todo lugar, desde que eu seja convidado. Mas eu quero pedir uma coisa a vocês, do fundo do meu coração. Nós estamos num ano de campanha política. Preste atenção. Peça aos candidatos, a quem vai para a reeleição, ao novo que quer entrar. Para que eles se envolvam mais com a educação dos pequenininhos. Para que a educação do ensino fundamental seja em horário integral. Para quando, se a criança estiver num horário na sala de aula, o outro ela esteja num ginásio de esporte, na própria escola, fazendo atividade educativa. Porque, meu povo, se deixar a criança ociosa na rua, as drogas vai pegá-lo. O craque... O craque está dizimando as famílias. E agora, apareceu uma droga nova, já entrou em São Paulo. Eu rezo todo dia, para que as mães, os pais, prestem atenção muito nas crianças. Chama Ox. O-X-I. É um craque piorado. Ele tem na sua essência, solução de bateria. Quem fumar aquele maldito cachimbo, o prazo de validade, só são seis meses. Então, por favor, peçam aos nossos comandantes, aos nossos políticos, que olhem mais pelas crianças, porque elas serão o futuro do nosso país. Muito obrigado, reformoso. Muito obrigado. 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 Obrigado.